Eu tenho que aquecer antes de começar o meu treino? É sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Então vamos lá, gente. A primeira coisa. Eu preciso aquecer na esteira antes de fazer meu treino, né? Pegar e ir lá pra esteira, ficar lá de 5 a 10 minutinhos caminhando na esteira ou no transporte ou numa bicicleta, o que seja? Não, gente. Não precisa fazer isso. O que você precisa fazer? O aquecimento, ele deve ser feito sim, mas no aparelho específico que você vai fazer o exercício ou no movimento específico que você vai fazer o exercício. Vou dar um exemplo aqui pra você. Vamos supor que o primeiro exercício do seu treino seja um agachamento, né? Você vai fazer um agachamento ou um afundo aqui no Smith, né? Você tem que fazer aqui o afundo ou então o agachamento. E aí, o que eu faço? Normalmente, eu coloco, tô dando o exemplo, 15 quilos de cada lado aqui pra fazer o afundo ou o agachamento. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um peso mais leve do que eu costumo pegar e fazer a primeira série com 10 a 15 repetições. Então eu vou pôr o peso, vou executar 1, 2, com peso mais leve. Aquecer a minha musculatura primeiro. No próprio exercício que você vai fazer. Ou, às vezes, você pode até fazer livre, com o peso do seu corpo mesmo. Ah, o primeiro exercício é o agachamento. Então eu vou fazer algumas repetições aqui, umas 20 repetições de agachamento básico aqui, né? Ou de afundo, só com o peso do corpo. Ou vamos supor que eu vou fazer, hoje o meu treino é de membros superiores. E o primeiro exercício do meu treino é um supino reto. Eu tenho que fazer o supino. Então o que eu faço? Coloco só a barra lá no supino ou um pezinho mais levinho. Faço um aquecimento primeiro pra depois começar a minha primeira série. Então é assim que você faz um aquecimento. Um aquecimento no próprio movimento que você vai fazer. Dessa forma, você tá fazendo um aquecimento bem feito, sem perder o seu tempo. Agora, se você vai fazer um treino de HIIT na esteira, ou se você vai treinar corrida naquele dia, alguma coisa assim, aí sim justifica você fazer um aquecimento, né? De uma caminhadinha pra poder preparar ali no movimento que você vai começar, tá? Então, toma esses cuidados aí. Não precisa de você ficar perdendo tempo na esteira ou fazendo aquecimento sem motivo nenhum. Você vai aquecendo o próprio aparelho que você vai utilizar, tá? Ah, tá, e eu preciso aquecer mesmo? Eu não posso chegar fazendo já com o peso que eu pego? O que que acontece? Você pode até fazer com o peso que você pega, mas pode ser que você se lesione aí. Às vezes não na hora do exercício, mas com o tempo de treino. Se você chegar sempre colocando a carga ali, sem avisar o seu corpo que você vai começar a fazer o movimento, pode ser que você se machuque, tá? Então, faça esse aquecimento bem feito antes de começar o seu treino. E aí E aí Tchau.